Esse aqui é o vídeo mais visto de Istanbul Guys no Brasil inteiro. E cê sabe de quem é esse vídeo? Dá uma olhadinha em quem tá falando aqui. Eu vou testar mitos dos inscritos no Istanbul Guys, pra ver se eles são verdade. Parece a voz de um tal de geleinha. Pulei... Cê tá doido, Zé? Cê acha mesmo que o vídeo mais visto é seu? Ué, até onde eu sei sim, meu vídeo tem 6.3 milhões de views. Da última vez que eu olhei o mais visto depois do meu, tinha tipo 5 milhão, 4 milhão, sei lá. Uai, então clica nesse link só. Como assim clica nesse link? Me passaram no vídeo mais visto de Istanbul Guys? Era a única coisa que eu podia me gravar, véi. Oxi. Como assim? Mas esse vídeo nem é de Istanbul Guys. Cê é bobo demais, Zé. Cê quer me trollar esse de Skibididão. Ah, qual é a Istanbul Guys? Cê dá de sacanagem, né, mano? Cê veio me... Cê veio me trollar de novo, mano. Manda logo o vídeo mais visto pra eu ver. Tá bom, doido. Vou te mandar o link de verdade aí. Ah, agora sim. Vamos clicar no link pra ver. Istanbul Guys versus Mussolmano? Por quê, véi? Ah, que isso, Mussolmano? 6,5 milhões. Deixa eu ver qual é esse negócio aqui. Eu sou do Istanbul Guys. Cheguei, rapaziada. Ah, para, véi. Para, véi. Cê batalhou com ele, Istanbul Guys? É, mani. Mas fica tranquilo. Música não conta não, Zé. O seu ainda é o vídeo longo mais visto do Brasil. De Istanbul Guys, né? Não é mais visto que o jogo do galo, por exemplo. Jú... Como assim, véi? O Istanbul Guys é viciado no jogo do galo. Me leva pro Mineirão, então, pra ver um vídeo do galo, onde eu... Mão de vaca. Então, quer dizer que se eu pesquisar Istanbul Guys, filtrar por contagem de visualizações e descer até a parte dos vídeos brasileiros, longos, né? O meu vídeo tem 6,3 milhões de views e o do Mussolmano 6,5. E os dois saíram há oito meses atrás. Quer dizer, então, Mussolmano, que a gente tem uma briga aqui, né? Eu quero todo mundo, depois desse vídeo, pesquisando assim, ó. Desmascarei 19 mitos do Istanbul Guys. Assistindo inteiro pra descobrir os mitos e pra ajudar esse vídeo aqui, passar o do Mussolmano de novo. Só vai contar se você assistir inteiro. Você vai me ajudar nessa? A gente não pode deixar o Mussolmano ganhar, não, véi. Mas, querido, eu tenho a famosa lista dos vídeos mais vistos do mundo de Istanbul. Você quer? Ah, mas aí você falou minha língua, véi. Ô, Istanbul Guys, vamos ver aqui a lista. Ah, sempre esse negócio. Sempre tá desfocado os itens da lista. Desbloquei o primeiro item aí pra eu clicar. Tá, já temos um vídeo da lista de mais vistos e ele tem 13 milhões de views. Acho que não é o mais visto ainda. Mas tá escrito 1 segundo, 1 minuto, 10 minutos e 1 hora. E é esse minigame aqui do laser. Aparentemente o carinha sobrevive 1 segundo no laser. O que é bem tranquilo, todo mundo sobrevive 1 minuto. 1 minuto já é um pouquinho mais complicado, véi. Eu não sei se eu conseguia, não. 10 minutos é o próximo, pelo que eu sei. 10 minuto. Nossa! Isso aqui é impossível, moleque. Isso aqui é impossível. Isso aí é impossível. Não, não. Tá... É edição, é edição. 10 minutos é o máximo, né? Não tem consciência. Só que ele só fez... 10 minutos... Ah, aqui 1 hora, véi. Que isso, mano? Que isso? Olha esses lasers. Tem 4 lasers assim. Que jogo maluco, mano. Imagina ficar 1 hora no bagulho. Eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo sobreviver aqui por pelo menos 1 minuto. Tem um monte de bot aqui louco pra me derrubar no negócio. Já passou 10 segundos. Eu já conseguiria fazer... Ai, um pedacinho daquele vídeo, mano. Alma de leão. Vamos sair leão. Vamos que os stumble guys não... Ai. Caramba, olhas. 30 segundos. Eu já conseguiria fazer uma... Calma. É 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto... Ah, não. É 1 minuto, 10 minutos e uma... Não sei, véi. Não lembro. Mas eu sei que eu tô bom. Eu tô bom. Ai. Ai, é. Não morre, bot. Não morre, porque senão eu não consigo sobreviver 1 minuto. Morreu um bot. 50 segundos. Não! 50 segundos! O bot morreu! Eu acho que aquele vídeo é fake, galera. E aí? O que você achou do primeiro vídeo? Gostou ou não gostou? Se gostou, vai dar um pão de queijo. Eu quero um pão de queijo. Eu gostei do primeiro vídeo. Eu só achei que é meio fake. Mas não tem problema, né? É uma historinha. A historinha todo mundo faz. Vamos clicar aqui no link de número 10. E o vídeo tem 5.9 milhões de views. O Istanbul me contou que o mais visto tem mais de 20 milhões. Vamos ver se é verdade, né? O pro play que nunca treme, Istanbul Guys, tem os XD. Eu conheço esse cara, mano. Gente, super slide eu não costumo tremer, mano. Não tremo, fi. Não tremo. Super slide eu não costumo tremer, mano. Super slide é bom. É pro play? É pro play. Mas, mano, todo pro play treme. Isso é normal, mano. É. Ó. Não tem como. E... Tá pego. O que esse cara tá fazendo? Não é ruim. Mas também é ruim. Os pênaltis, entendeu, tropa? Entendeu, entendeu? Que isso? O cara tomou a liderança. Tipo, tem 15 bonecos aqui e ele aqui sozinho. O quê? Será que ele vai ganhar, véi? Não! Moleque. Eu não acredito que o cara meteu essa, véi. Ele fez tudo impossível e na hora mais fácil. Esse vídeo aí é muito bom. Você tá maluco? É, estampo. Mas me manda um nove aí pra eu ver. Vai lá, manda pra nós. Tá aqui. O vídeo é do Cafa. Não conheço. 6 milhões e 200 mil views. Gravei o bug da linha de chegada. Nunca visto no estampo ao gato. Eu não vi esse. O que que ele tá falando, você? Vamos ver. Só havia uma vaga e a decisão ficou entre mim e esse rei. Já tinham 15 classificados e passavam 16. E se eu te dissesse que eu ainda consegui passar na frente desse rei? Não, não tem como. 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 Ele foi pra outra partida aí. Caraca, mentira. Caô. Isso não aconteceu. Não é possível. É sério. Você vai ficar assim. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com você. Mas antes eu te mostrar. Se você quiser deixar o like e se inscrever com a sua sobrancelha. Se tu conseguir... Calma lá, né? Esse é fácil, fi. Ó. Deixar o like com a sobrancelha. Ai, aperta e botou errado. Aqui, deixei o like. Agora eu vou me inscrever com a sobrancelha. Pronto. Me inscrevi. Agora sim pode continuar o vídeo. Comenta parede invisível. Parede... Ah, que isso, cara? Cara, não deixa eu assistir o vídeo, mano. Parede invisível. Deixa eu assistir o vídeo, Cafa. Não é nada a ver você comentar parede invisível, mano. O que aconteceu aqui? Você vai dizer que só pode ser sido isso, cara. Olha só. Enquanto eu estava passando, mano. Eu tentei dar um soco voador no meu adversário. E aí eu acabei errando, mano. E bati nesse negócio rosa, mano. Por pouco eu não caí lá embaixo. Mas aí quando eu cheguei... Que negócio rosa? Isso aqui é azul. Tinha esse rei na minha frente, mano. Já tinham passado 15. Só faltava um se classificar. Como eu estava na minha frente, era certo dele ganhar. Mas aí isso aqui aconteceu, mano. Foi bizarro. Parecia um burro. Quando ele foi pular pra passar, ele bateu como se fosse numa espécie de parede invisível. E aí eu consegui passar e me classificar, cara. Mano, é um amigo dele. Amigo dele que foi. Olhou pra trás e pulou bem rapidinho, velho. Que que é isso, mano? Você tá... Qual foi, Cafa? Você acha que se engana quem, mulher? Você acha que eu sou o quê? Rapaz, mas tu me falar que um vídeo desse é bom, tu me dá bem vergonha. Até, sei lá, o jogo do Grêmio. Olha que eu odeio o Grêmio. É melhor que esse jogo, esse vídeo aí. Nossa, vocês estão bugados. Mas eu não preciso colachar também o cara, né? Mas eu não vou assumir nada. Vai que o vídeo é verdade, né? Então, ó, na minha opinião, é fake, mas a minha opinião não vale nada. Pode ser que seja verdade. Vamos lá, Stambogás. Libera pra nós o oitavo vídeo da lista. Vamos ver aqui, então. O título é By Sigma. Ah, como é que é Sigma? A música do Sigma. O que é que ele... Como ele vem nisso? Caraca. O cara deu um socorro e voltou pra fazer, ó. Mano, eu não vou tentar fazer a cara de Sigma, porque da última vez que eu fiz, meio que ficou um pouquinho cringe. Nossa Senhora, que horrível, véi. Que vergonha desse vídeo. Ignora quando eu faço uns vídeos desses, tá, gente? Esse aqui é o número 7 da nossa lista. Ele tem 7 milhões e 100 mil views. E é do canal Manielo. O nome é Record Mundial de Stambogás. Vamos dar play aqui, véi. Ah, eu acho que esse cara já apareceu, né? E é de Sigma de novo, esses shorts. Não é de Sigma, mas é meio Sigma. Que isso? Como que eles fazem isso? Ah. Que parada, meu, nossa. 4 escapatórias de clutch. 7. 7. Aí ele vai pular ali, vai fazer o oitavo. Aí ele vai... Holy bro, no, no. That's not possible. Tô brincando. 10 pulinhos, tá. E aí? E aí? Cadê o... Cadê o... O que que tem de mais aí, irmão? 14 bagulhinhos já? O cara não morre nunca? Mas... Pra ele estar fazendo isso, tem que ter outro cara fazendo isso. Porque se ele for o último sobrevivente, acaba, não? Eu não entendo direito, não lembro. Ah... Morreu no 17. Ô, Istanbul, esse vídeo aqui tava da hora, hein, mano? Manda o sexto pra mim, por favor. Mas, Zé, você já pediu pro pessoal se inscrever no canal? Ultimamente, aí você não pede pra se inscrever, a galera não se inscreve, né? Ah, mas eu não gosto de ficar interrompendo vídeo pra pedir inscrição, ô, Istanbul. Tá bom, você já pediu por mim. Quem gostou, se inscreve aí. É isso. Manda o sexto vídeo mais visto do Istanbul Guys agora, por favor. Opa! É vídeo brasileiro, ó. 8.5 milhões de views. Eita. 3x1. Ou... 3x1, no caso. Ah! O quê? Que jogada foi essa, moleque? Ah, eu sobrevivia contra esses noobzinhos aí. Olha aí. O cara não faz nada. Deixa eu jogar, deixa eu jogar, pera. Cala, cala, cala. Que isso? Que parada, meu irmão. O cara é muito... Ele morreu, velho. Por que ele sempre morre no final dos vídeos? Ele ganhou! Era bug. Não, ele não morreu. Ué, mas daí ele morreu, mas daí ganhou. Não entendi mais nada. Não entendi mais nada, velho. Mas eu adorei. Adorei esse vídeo. Esse vídeo eu adorei. Inclusive, desbloquei aí o quinto lugar da nossa lista, ô Istanbul Guys. Ah, tá aqui. 8.800.000 views. Skin Istanbul Guys Gabungan Sam 1 Special. O que é esse vídeo aqui, mano? Tem 25 segundos. Eita! É tipo uma batalha entre os bichinhos. Como é que faz essas animações? Ué! Ah, ele é uma junção de todo mundo. Verdade. Tem o rabinho do dragão. Tem o elétrico. Eu não sabia que ele era uma junção de todo mundo. Eu achei interessante. O quarto lugar da nossa lista. Olha só, é o quarto. Só falta três pra gente ver o vídeo mais visto da história do Istanbul Guys do mundo. E esse quarto lugar do Endshot tem 11 milhões de... Meu Deus, eu não tava viu, Zé. Como é que... O que é esse vídeo aqui? Eu tava jogando o Istanbul Guys e parecia que tava tudo normal. Mas aconteceu um negócio muito esquisito nessa partida. Pra começar, na primeira fase, o jogo deu uma super travada. Acabou sobrando só eu e mais duas pessoas. Mano, como assim? E por conta disso, na segunda rodada, a gente ganhou instantaneamente. E, mano, se eu te falar que ainda vai piorar. E muito. Mas antes, um desafio pra vocês. Vocês têm que se inscrever usando o dedo mindinho. E quem conseguir, dá like no vídeo. E então, a última fase é... De novo o desafio de se inscrever, velho. Ô, Endshot. Eu nem ia me inscrever. Mano, ó, dedo mindinho. Aí vem aqui. Porque botou errado de novo. Aqui. Pronto. Tão inscrito. Tá, e o resto do vídeo agora, já me inscrevi, querido. Eu não vou dar like porque eu não consegui. Então, a última fase era o Laser. E já que o Cristiano Valdo tava jogando com o pé, acabou sobrando só eu e essa Valkyrie. Quase tão jogando com o pé, velho. Fez praticamente um X1 aqui. E eu tenho quase certeza que eu já vi esse cara antes. Mas então, eu e ela jogamos justamente. Sem se bater, sem se empurrar. E isso por si só já é bem raro e esquisito. Mas aí, quando eu não conseguia mais jogar. Tava quase encostando no Laser. Eu ganhei? Mas pera, como assim, velho? Ganhemos? Ih? Tá, eu fiquei esperando acontecer alguma coisa. Mas a partida realmente tava bugada. E aí, Istanbul Guys? E agora? Cadê o número 3 da nossa lista? E o Istanbul Guys na vida real? Quando você vai fazer? Você vai fazer o Istanbul Guys na vida real pra nós? Cara, não é que é uma boa ideia, mano. Mas eu acho que já existe, não existe? Istanbul Guys na vida real. Ah, tá aqui, ó. Já existe o Istanbul Guys na vida real. Meu nome é David original aqui, ó. Ah, mas nada me impede de fazer, né? Um monte de gente fez, ó. Cara, que da hora essas paradas do Istanbul Guys na vida real, mano. Quero que você faça lá no Geléia TV. Inclusive, pessoal que tá assistindo vídeo do Geléia. O canal Geléia TV é muito melhor. Se inscreve lá. Oh, deixa o pessoal aqui no Geléia, moleque. Mas não vou dizer que eu não concordo. Inclusive, por que que ele mandou fazer no Geléia TV? É porque no Geléia TV... Não esquece que falta ainda 3 vídeos pra gente descobrir o mais visto do Istanbul Guys. Mas aqui no Geléia TV, que bateu 2 milhões de inscritos recentemente, que é meu outro canal. Eu posto só os conteúdos que eu faço na vida real. Tipo, completando garrafinha da Coca-Cola. Minha cirurgia de olhos, que eu parei de usar óculos. Eu vou revelar um negócio agora. Não vou revelar ainda. Mas, desde então, eu nunca mais precisei usar óculos. Completei mini-cracks. Esconde-esconde na floresta abandonada. Esse vídeo tá insano. Um dos meus melhores vídeos que vocês deveriam ver. Enfim, tem muito vídeo insano aqui no Geléia TV. E fazer o Istanbul Guys na vida real seria só mais um desafio que eu tô disposto a pegar. Se você tiver interesse, comenta aqui embaixo e se inscreve no Geléia TV, velho. Vou dar só uma palhinha pra vocês. Depois de criar um mini-álbum da Copa, eu desenvolvi uma paixão por mini-coisas. Olha meus mini-cracks, gente. E as mini-garrafinhas de Coca-Cola. Sim, mano. Eu completei a coleção de mini-cracks, mini-garrafinhas. E eu quero ver se você não vai ficar maluco vendo essa cena do vídeo aqui. Bom, empresta a tua Kombi? Pelo amor de Deus, vai me ajudar muito. Aí, depois de um tempão explicando o que eu precisava da Kombi, ele me emprestou. Sim, ele deu a chave do poçante na minha mão. Vai, Geléia! Mano, é muito insano gravar os vídeos pro Geléia TV. Eu faço cada coisa maluca. Um vídeo sobre garrafinhas da Coca-Cola. Eu fiz uma corrida entre um Mustang e uma Kombi. Você tem que se inscrever no Geléia TV, mano. E assistir todos esses vídeos. Mas é isso, Estambulgás. Libera o terceiro vídeo da lista, por favor. O terceiro vídeo da lista é brasileiro treinando soco no Estambulgás. Quase 14 milhões de views. Vamos ver aqui o que é esse vídeo, então, mano. É o carinha treinando soco. E aí, morreu. Nossa, que burro! Não, não sei se é burro, né? Olha as bolachinhas. Espertalhão. Tá, e aí? Ele vai ganhar essa partida? Se ele ganhar essa partida, eu vou ficar maluco, mano. O quê? Nossa! Como que ele saiu de lá daquele pilar pra esse? E ganhou! Você tá maluco, mano? Que cara insano. O segundo vídeo mais visto em Estambulgás tem 13, quase 14 milhões também. Ah, esse aqui é um vídeo longo. É tipo um trailer. Eita, moleque. Nesse outubro. Já passou outubro. O quê? Lançou zumbi no Estambulgás? Eu não vi isso, mano. E o Estambul vai correr até onde, moleque? Ah! É as skins. Faz sentido. Faz sentido, moleque. Mas enfim, esse vídeo aqui não é um conteúdo de alguém. É um vídeo original do Estambulgás. Tô curioso. Vocês estão curiosos pra ver o vídeo mais visto da história do Estambulgás? Então vamos clicar aqui. Vamos ver se o Estambul libera. E de novo é um vídeo do TeusXD. 25 milhões de visualizações. TeusXD mata 4 players ao mesmo tempo. Eu nunca vi isso. Não acredito. Quer ver se é verdade? Ah, o bloco puxou. Aham. O quê? Com uma rasteira? O quê? Como assim? Quatro players numa rasteira só? Mentira. Que jogada insana, véi. Mas, mano, se você quiser que eu poste mais Estambulgás aqui no canal, que atualmente só tem um vídeo, eu acho, se inscreve agora e comenta aí embaixo se você tem interesse, que eu vou trazer mais com certeza. Muito obrigado por assistir. Um beijo. Até o próximo vídeo. Falou. O Geleia sabe que você é muito legal, na moral, você assistiu até o final, uau.